Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e to começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecado, é o seguinte, nós estamos indo agora pra casa O Felipinho me deu a honra de dirigir esse carro aqui Primeira vez que eu ando numa BMW desse modelo Essa aqui é a BMW M235 E o bagulho é louco, só vou ligar o ar aqui, pelo amor hein Tá quente hein Seguinte molecado, esse motor aqui é considerado um 2JZ O alemão, tá ligado? Sério? Sério? Não sabia disso não Parece que a medida do cilindro com o bagulho do pistão é tudo muito parecido Sem contar que o bagulho é brabo né mano Você sentiu? Aham Mano, esse carro é muito brabo E eu to com medo dele É forte, ainda mais na chuva Mas mano, ainda mais na chuva O controle tava desligado Só um pouquinho Só pra não enviar Aí, foi A maldade dele Passar aquele quebra-mola ali, você dá uma mandadinha Tá na EV Será tio? Com medo? De leve, de leve, de leve Com medo hein Tiozinho do céu, tem que tomar cuidado com esse carro aqui hein mano Vamos jogar no manual Espera aí Deixa eu desabilitar aqui pra você Aí tiozinho, encontrou a instrução Agora vira um sabão Agora vira um sabão Gostoso de dirigir né É muito gostoso Mano, é um kart Tá ligado? Posição de... Posição, tudo, volante Visibilidade E o legal é que ele já tá feito um mapinha já Então você coloca na marcha e pisa E ele não fica trocando de marcha já né Uhum Tipo... Tem mapa de câmbio e de ECU aqui Acontece muito na NASBM A hora que você pisa ele começa a cavucar e a marcha sobe Quando você estiver fazendo uma curva meio rápido Tá ligado? Você faz a curvada meio rápido e ele vira um sabonete Mas mano, que carro violento Você já imaginou, tio, a gente sentar nas curvas lá Deu uma mandadinha? De lado Meu sonho aprender É muito rápido, mano Forte né? Forte, forte demais Ô tio, esse aqui se fizer um estágio 3, 4, 5 Ele vira um foguete, mano Vira, mano É um foguetão Eu vi uma estágio 3, 600 cavalos, mano Isso é louco Não coloca, esses 600 não colocam no chão nem fudendo Não coloca Ela vira um cavalo louco Também acho E mano, é um carrinho, tipo assim Você quer andar de boinha? Dá uma mandadinha aqui, ó No meio da pista aqui de segundinha Põe no manual Já tá Aí Você viu? Não bruda, mano Não bruda nem fudendo Caralho, mano O bagulho só troca mais se você trocar Só, você viu? No manual ela obedece Obedece Dá vontade de dar uma brincada Mas dá um medo que esse carro é muito forte E flutter Bueno Olha os pops Mano Esses motores animal, tio Esse carro aqui é o seguinte, mano Pra quem gosta de motor, tá ligado? Carrema Um kart Um kart Muito gostoso, mano Você é louco Olha, que engata segundo Parece que ele rebaixa Não parece? Você acelera em primeiro Aí você coloca em segundo Parece que ele senta no chão Assim Felipinho Só vou pedir pra você andar com cuidado Que esse carro não na chuva, mano É muito perigoso Você falou Você nem gosta de sair com a dele Ainda quando chove Ele não sai com a dele Ainda quando chove Ele não sai com a dele, não É muito violento, mano Você acha que um Um peguinha A sua BMW Via do Renan A M2 dele Será que a dele tem alguma coisa feita? Acho que a dele é nada Forte, né? Forte Quem que é ali? Renato Chama ele aí Vai do lado Porque ele não sabe o que é nós Buzina aí Acho que ele nem viu o que é nós Ele sabe o que é nós Ele sabe o que é nós Ele sabe o que é nós Ele sabe? Ele sabe E quis meter marcha Olha o barulho Olha o barulho A BMW Subi aqui e tal A BMW ainda estava com as rodas assim Eu Era um sábado Eu subi aqui Essa balada estava lotada Quem não conhece aqui não Dei na famosa 286 286 Mano, eu subi a G9 assim Chegou aqui Mandou Puxei o freio de mão Ela bicou E eu Pá Acelerei Ele pinha Fez essa curva aqui Acho que Uns 80 Quem vinha Atrás Não enxergava mais nada Aí aqui Aí emendei aqui Né Aí aqui Ela tipo Entrou assim De lado Eu cheguei em casa Com medo Tipo assim Foi Espontâneo Eu não queria fazer Mas na hora que eu vi A rotatória Eu já estava com o freio de mão Aqui Falei Agora já era Mano, eu cheguei em casa Com o meu joelho solto Assim A chacoalhada Já parou, será? Tá ligado o carro ainda? Chama Levou um pau, hein Ah Pronto De velar, não toca nada, hein Não toca nada, rapaz De velar, deu um pau Ó pra vocês, ó Que que eu falei pra você que ele ia falar aqui Ele deu um pau É um pau, né Uma dele Se ele bate Nem é ruim, eu Eu tenho que vender o rinho Os cachorros As panelas da minha mãe Ah, pronto É isso aí, moleque Vamos embora agora Tem uns anuncio pra fazer, né Uns jobs Chegamos em casa Felipinho Não ficou suja não, mano Tá zero Bateu uma guia só Olha lá que você Chegou na sua casa Da ela Aí, ó Zera Valeu, tio Mais uma vez É nóis Tio Uma parabéns mesmo Esse é o carro dos sonhos Chique, chique mesmo Mano Um dia que tiver uma BMW assim Vai ter esse motorzão Vai ter esse motorzão Esse motorzão Ou uma P Ah, não é nada Tô brincando Moleque, cara Deixa aquele joinha lá É nóis tamo junto Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí